Música Música Azul Líneas en el mar Que profundo y sin domar Te acaricia una verdad Y tú No lo pienses más O te largas de una vez O no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas y no es por ti Nunca lo oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que lo sepa solucionar Temor Alcohol de quemar Con tus manos a volar O en tus ojos el temor Azul Azul Vuelve a reflejar Y fundido con el sol Reina un sueño de sonido amar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás No Y no esperas y no es por ti Nunca lo oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que lo sepa solucionar No Se deixava levar, se deixava levar por ti Não esperava jamais e não esperava se não é por ti Nunca vai salvar, só falar contigo e ninguém mais Nada pode sufrir que ele não sepa solucionar Não esperava jamais e não esperava se não é por ti Não esperava jamais e não esperava se não é por ti Não esperava jamais e não esperava se não é por ti Não esperava jamais e não esperava se não é por ti